Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer um resumo sobre os conjuntos numéricos. Primeiramente eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Obrigado pela força, valeu! Vamos lá, então a gente vai fazer um resumo aqui e falar sobre os conjuntos numéricos e suas características, ok? Então vamos lá. O primeiro conjunto numérico que temos é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto é indicado pelo símbolo N, ok? E os números que fazem parte desse conjunto, que a gente chama de naturais, são aqueles do dia a dia, aqueles números que a gente usa para fazer as contagens, iniciando ali então 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, ok? Então esses são chamados números naturais, ok? Então esse vai ser o nosso primeiro conjunto aqui, ó, esse é o marerinho, são os naturais. Então essa é a galera que faz parte dele. Após o conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros, ok? Esse conjunto é representado pelo símbolo que seria a letrinha Z, certo? E quem seria o número que está dentro desse conjunto dos inteiros? Ele pega todo mundo dos naturais, olha essa parte aqui, e é acrescentado os números negativos, ok? Então o conjunto que possui todos os naturais mais os negativos é o conjunto dos números inteiros, ok? Maravilha? Bem tranquilo. Então a gente tem aqui o nosso conjunto dos naturais, os inteiros então seria esse verde aqui mais o amarelinho, certo? Então veja, dentro dos inteiros eu tenho quem? Eu tenho todos os naturais que seria a parte positiva mais a parte negativa. Então por exemplo, eu posso falar que o 10 é natural? É. O 10 ele é inteiro? É, também, porque ele está aqui, ó, continuando aqui eu tenho 7, 8, 9, 10 para o infinito. Então o 10 é tanto natural como inteiro. O menos 3, ele é inteiro? É, está aqui no conjunto dos inteiros. O menos 3 é natural? Aí não é, está vendo? Ele não faz parte aqui, então o que eu tenho que entender aqui é que os naturais estão dentro dos inteiros. Beleza? Então continuando. O próximo conjunto que a gente tem é o conjunto dos números racionais. Quem seria esse conjunto? O símbolo que representa ele é a letrinha Q e esses são o conjunto formado pelas frações. Todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração são os números racionais, ok? Então esse aqui é o pessoal que forma os números racionais. E vamos para alguns casinhos especiais aqui para aprofundar um pouco mais nos racionais. Ok? Se eu perguntar o número 2, 5 e o menos 10 são racionais, eu sei que o 2 e o 5 são naturais e inteiros. E eu sei que o menos 10 é inteiro. Mas e eles são racionais? São. Pois eles podem ser escritos na forma de fração. Como assim? Vamos pensar no 2. Olha lá. O 2 eu posso escrever como 2 sobre 1. É uma fração. 2 dividido por 1, 2. 2, posso escrever como 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Ou 8 sobre 4. 8 dividido por 4, 2. E várias outras formas. Então o 2 pode ser representado na forma de fração. O 5, a mesma coisa. Posso escrever o 5 de várias maneiras diferentes. Tudo isso aqui representa o número 5. Menos 10 é a mesma coisa. Ele pode ser escrito também na forma de fração. Então com isso eu deduzo o quê? Que os números naturais e números inteiros também são racionais. Certo? Mais um caso aqui. Os números 0,5, que é um decimal exato. Ele é finito. Ele tem fim. E 1,33333, que seria a dízima periódica. São racionais? Também são. Porque são dois números que estão em formas decimais. Mas que podem ser escritos na forma de fração. 0,5. Se eu transformar em fração, vai ficar 1 sobre 2. 1,33333, se eu transformar ele, essa dízima, em fração, vai ficar 4 sobre 3. Ou seja, esses decimais aqui podem ser escritos na forma de fração. Então eles também são racionais. Então quais são as conclusões que eu tiro do conjunto dos números racionais? Fração é um número racional, certo? Decimal exato, que é esse caso aqui, é um número racional. Dízima periódica, que é esse caso aqui, né? Esse decimal que vai para o infinito, sempre repetindo o mesmo número. Ele é um número racional. E todo o número natural e inteiro é um número racional também. Então a nossa esqueminha fica assim. Eu tenho os naturais, depois eu tenho os inteiros, tá? Os naturais estão dentro do inteiro. E o natural inteiro está dentro do racional. Tá vendo? O racional abraça todo mundo. Então quem faz parte dos racionais? Todos os naturais, todos os inteiros e mais as frações e os decimais. Ok? Maravilha. Só que existem alguns números que não se encaixam em nenhum padrão dos conjuntos que a gente acabou de ver aqui. Como por exemplo a raiz de 2. Olha lá, 1,41. Se você jogar na sua calculadora aí até a soma centífrica, você vai ver que é um número muito maior que isso aqui. Ele é infinito, certo? Mas vamos lá. Ele não é natural porque tem vírgula. Ele não é inteiro porque também tem vírgula. A gente sabe que o natural inteiro não tem vírgula. Racional tem vírgula. Tem que ir para ser racional. Ou ele é um decimal exato, ele termina. Ou ele é uma dízima periódica. O que é dízima periódica? Eu consigo entender o padrãozinho depois da vírgula. Ele começa a se repetir o mesmo número até o infinito. Olha a raiz de 2. Depois da vírgula é uma bagunça. A gente não consegue entender como que vai continuar esse número aqui. Se eu pensar na raiz de 3, ela também é a mesma coisa. Se você for lá no calculador e ver o valor dela, vai dar isso que é 1,713. Um monte de número tudo bagunçado. Um número aí bem conhecido por vocês, o número π. Que a gente sempre utiliza ali aproximado a 3,14. Mas se você for olhar o mesmo valor dele, é 3,1415. Um monte de número aí todo bagunçado. Então perceba que esses números não possuem nenhuma característica dos números dos conjuntos numéricos naturais, inteiros e racionais que a gente acabou de ver. Então para esse número existe um conjunto específico apenas para eles. O conjunto formado por esses números aqui, a gente chama de conjunto dos números irracionais. Certo? Então como ficaria no nosso esquema? A gente tem os naturais, que está dentro dos inteiros, que está dentro dos racionais. Esses irracionais, eles não obedecem nenhuma dessas características. Ou seja, ele é um grupinho à parte. Então ele é um conjunto que não se mistura com esse pessoal aqui. Certo? Beleza. E por fim, para fechar, nós temos o conjunto dos números reais, que é representado pelo símbolo R. Quem seria esse conjunto dos números reais? É a união de todos os outros conjuntos, dos conjuntos numéricos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então eu tenho meus naturais, eu tenho os inteiros, eu tenho os racionais, eu tenho o irracional, que é o grupinho de fora. Mas quando eu junto toda essa galera aqui, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, esse é o que vocês vão ouvir falar aí dos números reais, quer dizer que é a união de todos os outros números que conhecemos. Beleza? Espero que tenham gostado desse resumo aí de conjuntos numéricos. A gente passou um pouquinho da característica de cada um. Com isso aqui dá para resolver muitas questões. Dá para ter base para vários exercícios. Certo? Espero que tenham gostado. Peço novamente aí para você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Maravilha. Galera, muito obrigado. Bons estudos. Um abraço. Até a próxima.